o colégio evangélico Gamaliel o mundo do Brasil em boas mãos Hello everybody how are you I am fine e aí gente como vamos seguir aqui a programação correção da atividade né gente páginas 17 e 18 vamos lá estão preparados espero que todo mundo tenha feito espero que não que vocês tenham não tenho tido dificuldades algumas pessoas me procuraram aqui no WhatsApp e eu orientei mas eu senti falta de muitos de vocês tá gente vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas tá vamos começar então então a primeira questão diz assim do you remember how to say the names of different family members in English try to make a list of not less than four with a partner não temos um parceiro aqui né para dividir as informações mas eu peguei a resposta de uma coleguinha de vocês que eu não vou citar o nome mas que ela mandou para mim disse professora pode usar lá meu exemplo que eu vou ficar ó de boa então eu não não sei se vai dar para ver direito aí gente vou tirar foto na verdade ela mandou uma foto para mim e eu coloquei aí a primeira questão dela foi father mother brother sister depois que eu falei para vocês deu para ler ali espero que sim aí vamos seguir para a segunda questão obrigado pela participação tá então pessoal a segunda questão diz assim match the descriptions with the family pictures ou seja vocês vão ter que relacionar as figuras com descrições que estão aí nesses textos aí na aula passada eu pedi para vocês fazerem as traduções porque a gente não tem como a gente relacionar sem saber a tradução antes né então eu vou fazer a leitura aqui devagar e aí eu vou explicando algumas coisas para vocês e a gente vai fazendo a tradução tá bom então a primeira diz assim hello i'm jonathan olá eu sou jonathan my family is really big and we are always happy my family is really big and we are always happy minha família é muito grande e nós estamos sempre felizes certo até aí gente corrijam aí essas partezinhas que eu coloquei em vermelho eu quero que vocês prestem bem atenção deles que são pronomes demonstrativos até o final desse capítulo a gente vai estar sabendo bastante sobre eles mas no momento eu destaquei só para vocês irem se familiarizando tá these are my two brothers ewan and dan esses são meus dois irmãos e dan and this is my sister stella e essa é minha irmã stella this is my cousin sarah essa é minha prima sarah these are esses são my father and my grandmother esses são minha meu pai e minha avó she takes care of us ela cuida de nós my grandfather isn't in this picture because he's the photographer meu avô não está nessa foto porque ele é o fotógrafo is your family big too a sua família é grande também gente aí olha só esse isn't que eu coloquei aí eu sublinhei para vocês aqui ó deixa eu pegar aqui o marca texto eu sublinhei aqui o isn't para vocês vem aqui e coloquei aqui gente isn't é nada mais nada menos do que is not é o verbo to be is que é ser ou estar mais o not o verbo to be mais o not ele fica é ele indica a negação ok gente então isn't é igual a mesma coisa de is not isn't é a forma curta is not é a forma longa que significa não é ou não está ok e como a gente sabe o is ele é usado para he she and that por exemplo aqui na nossa aqui no texto olha só identifique aí a parte vermelha que eu estou fazendo a indicação para vocês na tela my grandfather my grandfather é o que? meu avô meu avô é ele para ele a gente usa o que? he is no caso aí he isn't ele não está my grandfather isn't ou my grandfather is not ok? as duas formas estão corretas a diferença é que uma é a forma abreviada e a outra é a forma longa certo gente? então vamos prosseguir hi my name is Lakshmi olá meu nome é Lakshmi my family is big too minha família também é grande também esse tio aqui pessoal I live with my mom my dad and my three baby brothers eu moro com minha mãe meu pai e meus três irmãozinhos esse baby brothers é pra indicar que os irmãos deles são pequenininhos são bebezinhos ok? então são eu moro com minha mãe meu pai e meus três irmãozinhos Bahuan and Javi are twins Bahuan e Javi são gêmeos ok? gêmeos esses são minha tia meu tio e meus dois primos they aren't very happy eles não são muito felizes ok? aí pessoal assim como isn't que a gente viu lá atrás que é o is not aqui eu destaquei o aren't aren't é are mais not é o verbo to be mais o not que deixa a frase o que gente? negativa então aren't é a forma curta are not é a forma longa ok? que significa não são ou não estão ok pessoal? hello I'm John olá eu sou John this is my family essa é a minha família I live with my mother Jane eu moro com minha mãe Jane and my brother Tom e meu irmão Tom some weekends alguns finais de semana I stay with my dad and my stepmother Jessica alguns finais de semana eu fico com meu pai e minha madrasta Jessica Jessica's daughter is my stepsister a filha da Jessica é minha irmã ela é irmã pessoal mas olha só a Jessica não é mãe dessa pessoa que tá fazendo a descrição ok? ela só é casada com o pai da pessoa que tá fazendo a descrição ok? então não tem vínculo sanguíneo não é irmã biológica stepsister é um termo usado pra irmã só que não é irmã biológica é como se fosse uma irmã postiça ok gente? hi I'm Kallis oi eu sou a Kallis this is my husband he is very tall esse é o meu marido esse é o meu marido ou esposo ele é muito alto and these are my daughters e essas são minhas filhas they are twin sisters elas são irmãs gêmeas these are my sisters with her husband my teen niece and my nephew esses são minha irmã com seu esposo ou marido minha sobrinha adolescente e meu sobrinho aren't they cute aren't they cute eles não são fofos eles não são fofos I love my family eu amo minha família pessoal vocês perceberam esse aren't aqui a gente acabou de ver o aren't ali no slide passado só que como uma forma positiva aqui no caso tá numa pergunta né tá interrogando e é uma interrogação negativa digamos assim ele não tá fazendo uma pergunta assim are they cute eles são fofos ele tá falando assim pessoal eles não são fofos entenderam a diferença então pra você fazer esse tipo de interrogação você coloca primeiro o verbo to be na frente depois a negação depois o sujeito e o complemento certo pessoal olha vem aqui pra baixo aren't é igual a aren't como a gente já viu que é não são não estão mais o ponto de interrogação se é nessa frase interrogativa certo se não for na frase interrogativa você faz igual a gente viu na frase passada ok primeiro o sujeito depois o verbo to be mais o not e depois o complemento certo pessoal e aí pessoal como a questão pedia a gente teria que relacionar dada a tradução a gente tem que olhar a foto e fazer aquela comparação aí tá o gabarito da da segunda questão então a ordem é letra B C D e A ok vamos pro próximo slide na página 18 diz assim terceira questão go back to the description and underline the family members volte para as descrições lá atrás da questão 2 da página 17 e o que pessoal sublinhe os family members ok então voltem lá acredito que vocês já fizeram a gente tá fazendo a correção então lá vai a resposta se você não fez ainda dá pausa pra você tentar tá bom lá vai olha só pessoal então nós temos aqui ó brothers sister cousin father grandmother grandfather mom dad brothers twins aunt uncle cousins mother brother dad stepmother step sister daughters twin sisters sister husband niece nephew e pronto pessoal são esses qualquer coisa você pausa a tela pra você conferir beleza aí na terceira questão continua assim depois que você voltar lá nas descrições e sublinhar os family members fala assim then complete the table below depois você complete aqui essa tabelinha abaixo embaixo certo aí no livro de vocês eu tentei fazer algo similar tem um simbolozinho do masculino esse é o símbolo pessoal que faz referência ao sexo masculino e esse de baixo é o sexo feminino ok então esse de cima é male que é masculino e feminino é female ok então já tinha assim ó esses de vermelho pra vocês fazerem as correções ok husband husband wife father father aqui ó deixa eu riscar aqui pra ver se father dad que são os mesmos é usado pra o que gente pai ok mother mom son son daughter brother sister uncle aunt grandfather grandmother ok espero que vocês tenham acertado tá gente aí na quarta questão diz assim read the sentences below complete them with the family member use the words you underline in the previous text ok aí tem a tradução aí embaixo pessoal é a letra A fala assim preste atenção teve um aluninho meu que teve um pouquinho de dificuldade mas é só você prestar bem atenção é nos adjective processos a gente viu é na prova passada a gente estudou o que que se usa pra dizer que que algo pertence a ai you he she it we you they ok e eu se vocês não lembraram gente vocês tem que voltar lá na página que a gente estudou aqui deixa eu ver qual página é página 9 tem a tabelinha direitinho pra vocês tá bom gente então vamos lá esse aqui esses em vermelho já são as respostas só que não me abandonem fica aqui pra gente discutir um pouquinho e e ler a pronúncia ok vamos aprender a pronúncia vermelho atenção i am his son 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 é o que gente son é filho his é um adjective possessive usado pra quem pra ele certo então eu verbo to be am aqui ó eu sou filho filho aqui de quem dele eu sou filho dele eu gente eu sou filho dele ou eu estou filho dele eu sou filho dele então vamos lá eu sou filho dele então peraí he is ele é my he is my ele é o que meu eu sou filho dele he is my father gente ele é meu pai certo então se você quiser colocar a tradução aí eu sou filho dele eu sou filho dele ponto ele é meu pai ok letra b letra b i am eu sou grandchild ok neto ou neta né gente mas vamos ver de quem ó i am i am her grandchild ou neta né gente mas vamos ver de quem ó i am her i am her grandchild eu sou neta Neta dela, hum, neta dela? She is my grandmother, gente, se eu sou neta dela, ela é minha avó, como é que eu sei que é neta dela ou neta dele? Olha só, her gente, They are identical sisters. Elas são irmãs idênticas. Elas são irmãs idênticas. They are, elas são o que, gente? Twins, elas são gêmeas, ok? Continuando, letra D. I am his nephew. Eu sou sobrinho dele. He is, ele é my uncle, ele é meu tio. She is, she is, his mother. Ela é mãe de quem, gente? Dele. Ela é mãe dele. He is, ele é o que dela? He is her son, ok? Ela é mãe dele. Ele é filho dela, ok? Vocês estão entendendo? Eu espero que sim, gente. I am, eu sou, her brother. Eu sou irmão dela. Eu sou irmão de quem? Dela. She is my sister. Ela é minha irmã, ok? I am her daughter. Eu sou o que dela? Que é dela, né, gente? Eu sou filha dela. I am her daughter. Eu sou filha dela. She is my... Ela é minha... O que, gente? Ela é minha mãe. Ela é casada com meu pai, mas ela não é minha mãe. She is my... Ela é minha... Stepmother. Ela é minha madrasta, ok? E por último aqui, she is my cousin. Ela é minha prima. O que é que eu sou dela? I am her... Eu sou... O que, gente? Primo dela. Ela... Gente, primo. Cousin é usado tanto para primo quanto para prima, ok? Vamos seguir aqui, para o vídeo não ficar tão grande. E a quinta questão fala assim. É... Pessoal, então é só para vocês desembaralharem aí esses nomes que estão aqui confusos. Eu já coloquei aqui para vocês, mas acredito que vocês tiraram de letra, gente. Father, mother, son, daughter, brother, sister, ok? E por último, a sexta questão fala assim. Go back to the family members and classify them into female, F or male, M. Então é para usar F de female, que é indicado para o sexo feminino. E male, masculino, ok? Então, pessoal, é só vocês irem na questão 5, ok? Voltem lá onde vocês colocaram o father. Vocês colocam o que, gente? Masculino ou feminino? Male ou female? M, mother, F, female. Son, male. Daughter, female. Brother, male. Sister, female. Ok, gente? Então, pessoal, é isso. E aí, eu deixei aqui um desafio para vocês. Desafio em inglês, se fala challenge. Challenge. Você já deve ter ouvido nesse YouTube da vida o nome challenge, ok? Significa desafio. Escolha uma foto da sua família e faça descrições como no modelo da página 17. Pegue a foto e aí você, em inglês, você vai dizendo. Esse aqui é minha família. Esse aqui é meu pai. Esse aqui é minha avó. Esse aqui é meu primo. Ok, gente? Você pode pegar várias fotos, não faça só com uma. O objetivo desse desafio, desse challenge, é o quê? Vocês treinarem tantos pronomes demonstrativos, aí já demonstrados. E também usem as formas curtas e longas de dizer, por exemplo, are not, aren't, is, is not, isn't, ok? Fiquem à vontade e vocês podem me mandar no WhatsApp, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.